Um pouquinho de agarra e esmaga. Aqui vai a moral da história. Qual é? Que tal resistir um pouco? Grupo de demolição, uma garota. Para aí! Ou não, nem ligo. Vou fazer uma marca neles. Vi é de violência. Vi é de vingativa. Vi é de viciante. Podemos fazer isso da maneira difícil ou... Ah, não, peraí. Só existe a maneira difícil. Adoro seu sorriso. Me dá algo para mirar. Adoro seu sorriso. Ele dá um belo alvo. Por que eu nunca consigo uma resposta direta? É sempre... Oh, não! Para de me bater! Ai, minha cara! Bem-vindo à festa! Uma rodada de soco para a galera! Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Vamos quebrar tudo. Eu estou fazendo isso do meu jeito. A melhor de Piltover. Plano? Eu não preciso de um plano. Vamos pular para a parte legal. E aí, quem precisa de uma surra? Se você bater num muro, bata com força. Às vezes, você precisa fazer uma porta. Deixo minhas mãos falarem por mim. Eu sou o meu próprio reforço. Eu tenho cinco motivos para você calar a boca. Se eu quisesse sua opinião, eu tirava na porrada. Eu só gosto de você todo quebrado. Nem assim. Que tal uma xícara de chá? Ou talvez um chá com porradas? Ah, olha para mim. Eu estou cuidando do caso. Enterrada! Toma essa! Boom, baby! Estarrada! Estarrada! O que é isso? Você está cuidando do caso. Eu estou cuidando do caso. Você está cuidando do caso. Obrigado.